Adorei ação, adorei ação Lá vem preta velha descendo a serra com sua sacola Ela traz um rosário, ela traz um mague, ela vem de Angola Lá vem preta velha descendo a serra com sua sacola Ela traz um rosário, ela traz um mague, ela vem de Angola Eu quero ver o fogão, eu quero ver o fogão Eu quero ver os filhos de uma rave de igreja Eu quero ver o fogão, eu quero ver o fogão Eu quero ver os filhos de uma rave de igreja Lá vem preta velha descendo a serra com sua sacola Ela traz um rosário, ela traz um mague, ela vem de Angola Lá vem preta velha descendo a serra com sua sacola Ela traz um rosário, ela traz um mague, ela vem de Angola Eu quero ver o fogão, eu quero ver o fogão Eu quero ver os filhos de uma rave de igreja Eu quero ver o fogão, eu quero ver o fogão Eu quero ver os filhos de uma rave de igreja Adorei ação Eu quero ver o fogão, eu quero ver o fogão